Uma boa tarde a todos e a todas. Com este primeiro vídeo, estamos dando início aos trabalhos de divulgação do nosso blog pelo canal que nós mantemos no YouTube. Neste primeiro momento, em razão das leituras da quarentena, algo que efetivamente o leitor dele está bastante familiarizado, esse momento, inclusive, foi muito oportuno para as leituras. Eu gostaria de fazer referência a uma visita que o filósofo Sartre, juntamente com Simone de Beauvoir, fizeram a Cuba logo após o êxito da Revolução Cubana. A proposta inicial seria passar algo em torno de uns três meses, exatamente, fazendo uma série de avaliações sobre o que ocorreu de fato durante aquele período da campanha da Serra Maestra e, certamente, os primeiros momentos do governo revolucionário. Pelo que eu consegui ler a respeito, nas entrelinhas, essa visita foi um pouco tumultuada, porque, inclusive, faltou intérprete, o Che Guevara tinha um inglês macarrônico. Enfim, o diálogo com Sartre e Simone não ocorreu de uma maneira tão fluida. Foi um encontro um pouco tumultuado. Mas, enfim, os filósofos franceses saíram de Cuba com uma boa impressão do que foi ou do que estava sendo a Revolução Cubana. Mas, em particular, ocorreu naquele momento, aquele encontro entre o Fidel Castro e Sartre, um questionamento do líder cubano em relação a como estava a situação na Argélia. Esse contexto diz muito sobre Sartre, ou diz, basicamente, tudo, talvez politicamente falando, sobre Sartre. Sartre, então, coloca as dificuldades que os guerrilheiros que lutavam pela libertação da Argélia com o exército francês e estava enfrentando, falou um pouco sobre as lideranças, mas falou, sobretudo, igualmente, como é que a sociedade francesa estava observando aqueles fatos em si. Uma sociedade que lutava pela liberdade, que levantava bandeiras de liberdade, igualdade e fraternidade, por outro lado, mantinha certas posturas bastante equivocadas e Sartre, então, chamava a atenção sobre essa questão da responsabilidade coletiva. Pronto. Responsabilidade coletiva. Eis aqui a questão que talvez explique, em muito, os problemas que Sartre enfrentaria, não apenas em relação a grupos de direita, grupos conservadores, mas a própria intelectualidade francesa, a própria intelectualidade francesa, essa questão da responsabilidade coletiva. Bom, a Sartre, a gente poderia colocá-lo como um intelectual total. Sartre foi filósofo, escritor, dramaturgo, crítico, um filósofo total e um filósofo também engajado. Talvez esse conceito de filósofo engajado se enquadre tanto quando você faz referência ao envolvimento político dos intelectuais. Há uma frase de Sartre que o define bastante, é uma frase emblemática, toda palavra repercute, todo silêncio também. E vou até repetir, toda palavra repercute, todo silêncio também. Diante dessa onda conservadora que nós estamos enfrentando, nesse momento, que atinge também a academia, é uma onda que atinge toda a América Latina, que sai o mundo, mas em particular na América Latina, ela traz alguns componentes específicos. E nessa especificidade, nessa especificidade, é um componente de crítica à academia ou aos intelectuais. E isso fica bem claro numa declaração recente de Jacques Julliard, intelectual oficial, institucional e consensual do establishment francês, onde ele emite algumas considerações sobre Sartre, colocando ele como um mau romancista, um dramaturgo tedioso e um filósofo prolixo, mas sem originalidade. Eu recomendaria a vocês a leitura de um texto que está no blog, publicado recentemente, a partir do jornal Le Monde Diplomatique, intitulado A Recusa de Sartre, de Anne Mathieu. Esse texto é bastante interessante, que discute, faz uma retrospectiva sobre a vida intelectual de Sartre, seu engajamento político, sua relação com o Partido Comunista. E no final, inclusive, algumas considerações do próprio Pierre Bourdieu, tecendo alguns comentários positivos sobre Sartre, como a questão de que ele se recusava ao exercício de poderes e privilégios mundanos. citando, inclusive, a questão da recusa dele em relação ao Prêmio Nobel de Literatura. Então, eu recomendaria a leitura desse texto, bastante interessante, e em outros momentos estaremos aqui voltando a discutir essas questões, falando dos artigos que estão sendo colocados no blog. O blog centraliza seu debate em relação à questão de política, educação e violência, entre outros temas, mas, sobretudo, esses temas se constituem o eixo do blog. Esse é o primeiro texto que nós estamos, de uma certa forma, resenhando e pedindo um aprofundamento dos nossos leitores. E, nos próximos momentos, estaremos enfocando outros textos e outros artigos, estaremos, igualmente, publicados pelo blog, e que, certamente, vai contar com a leitura de vocês. Ficaríamos bastante satisfeitos se contássemos com a leitura de vocês. No final, eu gostaria que, se vocês pudessem comentar, se vocês pudessem, de alguma forma, fazer algum tipo de referência, algum tipo de questionamento, estaremos sempre à disposição. Então, indiquem o canal, participem, acionem todos aqueles mecanismos que permitem que o blog atinja uma maior visibilidade. Enfim, nos deem esse apoio por aqui, que estaremos acompanhando tudo o que acontece no país, Inclusive, o próximo texto será um editorial sobre a saída do ministro, a recente saída do ministro Mandetta, do Ministério da Saúde. Uma substituição que ocorreu num momento bastante traumático, de epicentro desse problema do coronavírus. e trouxe alguns componentes políticos bastante delicados que pretendemos discutir numa outra oportunidade. Um grande abraço, uma boa quarentena para todos.